Em todas as religiões existem ritos espirituais em busca de cura de enfermidade conforme cada religião que a pessoa segue no caso dos cristãos pentecostais e carismáticos líderes realizam cultos e orações por meio de mídias e é prática antiga o pedido de que fiéis coloque um copo com água próximo ao equipamento para ser consagrado por meio das orações e receber as bênçãos e em seguida a água ingerida por quem participa em busca de cura ou solução de problemas lembra do apóstolo Valdemiro Santiago ainda no começo da pandemia não foi o único a pregar que era possível vencer o coronavírus com a fé só tem um jeito de se vencer essas fases difíceis é semeando semente setor uma benção se ele vendia o tal do feijão milagroso já o missionário R.S. Soares trouxe a água milagrosa isso mesmo e se Jesus pode pegar água e transformá-la em vinho da melhor qualidade ele não pode pegar a água e transformá-la no medicamento da melhor qualidade medicamento espiritual uma água consagrada pelo líder capaz de imunizar todas as doenças inclusive o coronavírus ele prepara o copo com água chegou o momento agora ele aparece em seu programa SOS na fé e mostra 21 testemunhos registrado de pessoas que foram supostamente curados da doença após tomar a água consagrada e receber sua oração só lembrando que diferente de Valdemiro Soares não vendeu o líquido garantido propriedades milagrosas o que ele fez foi pedir doações dos fiéis durante o programa SOS da fé o que sempre faz R.S. Soares é o pastor muito preocupado com o bem-estar de seus fiéis é ele mesmo que havia prometido curas milagrosas para seus seguidores logo no início da pandemia através da oração da água consagrada levanta o seu copo agora para o céu e diga com muita alegria obrigado pai eu creio mas infelizmente aos 73 anos de idade ele é vítima sendo infectado pela doença e foi internado no hospital do Rio de Janeiro o homem de Deus que segundo ele próprio anunciou para os seus fiéis que tinha uma água consagrada que seria a cura da doença agora passa a ter acompanhamento na unidade médica depois de ficar internado por cinco dias finalmente o religioso teve alta no dia 8 de junho de 2021 e em vídeo postado em seu perfil no Instagram ele aparece ao lado da mulher Maria Madalena e do filho que é deputado federal já estamos aqui com o nosso chefe missionário R.S. Soares já está liberado aqui ó a todo mundo felicidade de todos acabou de sair aqui recuperado da felicidade geral e oração de todos obrigado Jesus percebe-se que R.S. Soares ao ser filmado de máscara faz o sinal de positivo e agradece dizendo obrigado Jesus O Show da Fé é o programa evangélico com maior presença global atingindo mais de 100 países apresentado pelo líder R.S. Soares conta com testemunhos e histórias de superação do público o que também envolve depoimentos de supostos milagres das pessoas que frequentam o local porém o que foi uma casa de milagres parece ter se tornado um show de mentiras não é de hoje que fiéis assíduos e também seguidores online se queixam de supostas montagens de curas no momento dos testemunhos isso mesmo as práticas desde então tem sido acusadas de serem encenações pelos mais céticos ou fiéis até que um vídeo veio viralizar revelando repetidas vezes um homem testemunhando diferentes curas nas reuniões do culto no vídeo aparece um homem não identificado que vamos chamar de João das Dores O que que foi irmão? Conta pra mim Foi embora, glória a Deus O que que aconteceu aí amigo? Foi embora agora, glória a Deus E você foi o que amigo? Foi uma dor no pé da barriga e a pressão na cabeça Você foi o que amigo? Dor no peito Ali foi o que amigo? Dor no peito Foi o que amigo? Dor no peito Você aí foi o que amigo? Pressão na mente Na mente, saiu Isso O que que foi amigo? Braço, viado aqui do lado direito, sumiu graças a Deus Sumiu agora Amigo, o que que aconteceu? Fui inframado, fui curado Desenteguei com a pressão muito, a dor na mente Foi uma aperta no peito, né? Mas graças a Deus estou curado Já tem dois dias já que eu estava com a dor aqui no cedo, na cama do braço aqui e não saí, fui curado Estou no braço e eu vinha pra cá, estava sentindo umas contadas no peito, né? Mas graças a Deus estou curado, pra onde agora se eu for? Foi a dor nos braços e a dor de cabeça Foi a dor nos braços O meu foi o joelho, né? Eu estava com a perna muito pesada, não estava podendo nem dobrar É, estava com mal-estar e uma dor aqui no neve ciático, mas graças a Deus Saiu Estava com a dor na paquia, tipo um bolo, né? Mas graças a Deus estou curado Glória a Deus Dor no peito, sumiu, graças a Deus Não é bom estar na presença de Deus São minhas que estavam altas, mas graças a Deus estão melhores Conforme vemos, o homem sempre utilizando uma máscara médica É flagrado sempre curado por 17 vezes em transmissões variadas do culto Você foi o que, amigo? Minha primeira oração que o senhor fez aí foi a cura do neve ciático que estava atacado, né? E graças a Deus agora foi a cura do meu braço Você foi o que? Foi a canela E a pressão na cabeça Aqui foi o braço, eu podia levantar desse tanto assim que dava uma dor aqui dentro do músculo, né? Mas graças a Deus eu posso... Ah, aqui, amigo Foi a dor na coluna e o braço estava doendo, mas graças a Deus... Tem três dias que eu estava com a dor no peito e ela estava doando, respondendo no pulmão, né? Mas graças a Deus foi embora, eu estou bem, graças a Deus Meu foi uma dor que eu estava com ela no braço já tem uns três dias, né? Aham E estava aqui, alojado na par aqui, mas graças a Deus... Foi bom É... Foi umas ferroadas que estavam dando no rio, mas graças a Deus estou curando Fraqueza nas pernas, mas graças a Deus estou firme Queimação na boca do estame, saiu, graças a Deus Saiu, dá É... Dor no joelho, estava doendo muito, mas passou, graças a Deus É... Dor aqui no braço, nos dois braços, né? Na parte da coluna, mas graças a Deus Queimação no joelho É... Estava com o ouvido doendo na oração do pastor R. Suárez Ele mandou colocar os dois dedos no ouvido e graças a Deus passou Eu estava com a dor no pé da barriga, né? E essa dor, ela estava tingindo o braço, né? A parte da coluna, né? Aí, mas graças a Deus passou É... Eu estava sem sair de casa com a perna meia presa, né? Uma dor tremenda no osso, mas graças a Deus fui liberto para a glória de Deus Glória a Deus Acabou Apesar da não identificação, é possível perceber que se trata da mesma pessoa Será um ator ou de fato o homem estava mesmo sofrendo todas essas enfermidades? Um fato que realmente desperta a curiosidade do público Porém, para uma parte dos evangélicos não acreditam nesse ocorrido E entre críticas, isso beira ao ridículo Foi o braço direito, estava dando as agulhadas Eu saio de manhã para cá, para a igreja, né? Aí começou a dar as agulhadas fortes, mas graças a Deus saiu Esse que você está levantando é o esquerdo, né? É Mas o que você falou foi o direito ou o esquerdo? Esquerdo Você está mentindo que eu sei Foi o braço direito, estava dando as agulhadas, eu saio de manhã para cá, para a igreja, né? Ué, deu para entender o que ele quis dizer? Deixa eu explicar só uma coisa Um dia desse publicar na internet uma pessoa que disse que foi curado 50 vezes Que sei lá, várias vezes Ele cada dia sentado ao lado Eu não sou responsável se alguém mentiroso vier aqui para contar mentira Ele que dê conta a Deus Quer dizer, é muito idiota um cara desse Vim aqui fazer, foi depois publicar Para ganhar um aplauso de satanás aí Arrependa-te, pecador O seu destino vai ser muito triste Acontece que neste caso em específico A não ser que haja alguma coincidência sobrenatural pairando no ar Os céticos aparentemente estão em vantagem Dores no peito são os sintomas mais comuns Mas é notável também a variação de dores e outros sintomas entre uma outra aparição De dores de barriga a pressão na mente O homem teria sido curado ao adentrar o templo por diversas vezes Mais um personagem em especial vem ganhando destaque no programa religioso Show da Fé Do R.R. Soares Dessa vez uma mulher não identificada que vamos chamá-la de Maria das Dores Esta que vemos já deu seu testemunho de cura por várias vezes no programa Em nenhum momento a mulher se identificou no programa E aparece todas as vezes de máscara Mas mesmo assim é possível reconhecê-la Vamos ver Você foi o que irmã? Pressão na nuca, não podia nem virar o pescoço Você foi o que irmã? Eu estava com muita tristeza, pedi para o pastor a mim e ele orou e graças a Deus eu estou melhor Nuca Passou graças a Deus Passou a dor na nuca A senhora foi o que? O branco? A nuca Dona nuca Esquecimento também Amém A senhora o que foi? Dor no ombro Eu fui a dor no pescoço aqui e tomou o braço aqui Uma tontura que me deu, abaixava a cabeça, levantava, parecia que eu ia cair Dor no pescoço aqui, não podia virar o pescoço, agora ela está bem melhor Dor no pescoço, muita dor Perceba que ela diz ter sintomas diferentes em cada vez de dar o seu depoimento Afirmando que tinha dor no braço, dor no ombro, tontura, esquecimento, pressão na nuca, entre outros Mas foi a dor no pescoço o sintoma que mais ela sofria Contabilizando um total de sete vezes curada, assim que ela adentrou no templo religioso É, essas pessoas de fato são as mais curadas de todos os tempos Devia ir para o Guinness Book Para Diego Quintanilha, um ex-pastor da Igreja da Graça Tem uma visão diferente sobre esses milagres Vamos ouvir Então muitas pessoas, aproveitando que o missionário está ali Querem mostrar que foram possivelmente curadas, entendeu? E se você for parar para analisar, conversar com a pessoa Eu conheci pessoas ali dentro Que disseram para mim que foram curadas do câncer Passou dois anos e a pessoa morreu de câncer Então na igreja você encontra muito dessas pessoas Que dizem que foram curadas, daqui a pouco aquele mal volta Não foram curadas mesmo Apesar de se envolver em diversas polêmicas como já mostradas R.R. Soares continua pregando o Evangelho de Jesus a todos Nem a doença respiratória que o infectou conseguiu removê-lo deste mundo Ele está bem forte, com seus 76 anos de idade Cheio de saúde e não pretende nem um pouco parar com o seu trabalho evangelístico Música Música A CIDADE NO BRASIL